Aqui novamente em nome do Senhor Jesus e para ouvir das grandes e poderosas obras que tu fizeste antes e agora nos encontramos na expectativa, eleva nossa fé e unge-nos para crer que o que foi pedido esta noite será concedido. Tu conheces cada um deles, tudo quanto pediram e rogamos por aqueles, especialmente Senhor, aqueles que estão tão perto da morte, traz paz à alma deles, se ela ainda não chegou a isso, traz cura ao seu corpo, concede Senhor, abençoa nossa reunião, nós rogamos Senhor nesta reunião de oração de quarta-feira à noite, que assim como nos reunimos sabendo que onde quer que dois ou mais estiverem reunidos, tu estarás conosco e pedimos-te Senhor que nos dês a tua palavra esta noite, fala conosco Senhor e adverte o nosso coração de modo singular para que saibamos como nos disciplinar para a grande hora que está por vir, pois cremos que estamos nos aproximando da vinda do Senhor, nós te agradecemos pelas pessoas que agora estão começando a achar fé preciosa para si, sabendo o que fé significa e sabendo até mesmo te agradecendo por cultos que ainda teremos, crendo que tu irás fazer algo. Senhor, estamos esperando na expectativa como nos dias antigos, crendo que o tempo está próximo, quando tu irás simplesmente erguer as janelas do céu e derramar as promessas que Deus prometeu neste último dia. Agora te pedimos Senhor, para estar com todos ao redor das nações, como hoje ouvimos de tantos ao redor, por toda parte que estão necessitados. Deus, concede-lhes seus pedidos Senhor e rugamos para ver a grande mão de Deus movendo-se em todo o mundo, entre aqueles que estão esperando por esta grande coisa. Perdoa-nos pelo nosso pecado, disciplina-nos Senhor com o teu espírito e a tua palavra para que possamos nos disciplinar, servos obedientes, servos obedientes na vontade de Deus. Permite-nos recordar e tentar pensar em nosso coração no que os cristãos primitivos fizeram, que tipo de pessoas conheceríamos se nos encontrássemos com aquelas que receberam pessoalmente em contato contigo, como seus rostos devem ter se iluminado com fé e alegria, como suas vidas devem ter sido a palavra viva de Deus, simplesmente cartas escritas e lidas por todos os homens enquanto entravam e caminhavam entre o povo. Deus concede mais uma vez que nossa vida esteja tão sujeita a ti, que o próprio Espírito Santo viva através de nós e fale através de nós Senhor, que nos lembremos e nossa mente enquanto caminhamos na rua e convivemos com o mundo, que não devemos ser como aqueles. E damos passagem e lhes damos o lugar Senhor e sua legítima posição aqui na terra. Nós tomaremos o assento de trás, sabendo que somos representantes de outro mundo. Temos um reino que virá em poder Senhor e nosso grande rei em breve chegará e assumirá o controle de todos os reinos que estão em seu domínio. Ele governará e reinará com ele aqui na terra há mil anos e estaremos com ele para sempre. Com isto em mente Senhor, agora guardamos com expectativa pela resposta às nossas orações, olhamos para a nossa confissão. Se fizemos qualquer coisa, dissemos qualquer coisa ou pensamos qualquer coisa que tenha sido contrária à tua grande vontade, que o sangue de Jesus Cristo os purifique. Conduzem o Senhor, como a irmã disse esta noite, a respeito dela e o marido a caminho de Chicago. Conduzem o Senhor Deus ao lado, ao lugar que tu possas usar os demóricos, sejam feixes de luz para outros, apalpando em trevas que não conhece o Senhor Jesus. Agora encomendamos o culto a ti e atentos a tua palavra de correção para que saibamos como nos preparar para esta grande hora. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O irmão Neville faz comentários. O Senhor os abençoe. Obrigado, irmão. De certo modo, eu não planejei. Estando aqui em casa, senti que se eu não tivesse mesmo de ir a algum lugar, uma emergência, eu me sentiria muito mal, ficando sentado em casa e não vindo a reunião de oração. E vim para cá, de certo modo, eu até minha família, não esperávamos isso. Cheguei, já saí, e então disse, boa reunião de oração. Ela nem teve tempo de aprontar para vir. Assim, eu estou contente em ouvir o testemunho da Armali, o irmão, acerca daquela luz em Carolina do Sul ou Carolina do Norte, em algum lugar. Foi em Greenville, Southern Pines. Sim, o irmão Leveille esteve aqui. Eu o batizei hoje no culto de batismo aqui hoje. Vocês conhecem o irmão Leveille, os ministros ali, Parker Thomas. Eu me lembro do tempo, uma irmã estando sombreada, foi uma grande confirmação, irmã, ao que o Espírito Santo, às vezes, nos deixa ir adiante e testa a nossa fé para ver o que... E testa a fé de outros. Quando você está olhando diretamente para alguma coisa e vê algo e diz, outros olham, não veem, mas está ali, mas está sim. Agora, não houve ninguém que pudesse ver aquela luz que pairava sobre Paulo, mas estava ali. Ninguém viu aquela pomba descendo do céu naquela luz, de uma forma, e pairou sobre Jesus, a não ser o próprio João, mas estava ali. E então, mais tarde, quando eu estava contando às pessoas sobre a luz, ser como uma coluna de fogo, ninguém queria crer. Mas agora, o olho mecânico da câmera identificou isso, como veio. E o espírito maligno é esse que é escuro, exatamente como a nossa vida, somos sombras. E somos uma luz, onde se a nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando em luz. É exatamente como você olha para fora e diz, eu vejo o sol durante o dia, você vê a sombra do sol, é um reflexo do sol, não é o sol, ele próprio, mas prova que há um sol. Prova que há um sol. E agora, quando vejo, como você sentado aí, usando leques, falando isso, quer dizer que vocês estão vivendo, mas é só uma sombra de vida. Porque qualquer coisa que tem de ter escuridão em si para formar sombra, porque uma sombra tem de possuir um tanto de escuridão e um tanto de luz para formar sombra. E não pode ser completamente escuro, não pode ser completamente luz, se for completamente escuro, é realmente escuro. Se for luz, não há sombra, nada para formar sombra, mas se está misturado com escuro e luz, forma sombra. Sim, na verdade, somos sombras de luz. Você está refletindo uma vida de algum lugar. Se é cristão, sendo sombra, só prova que há uma vida, onde não se morre, porque esta vida tem morte nela, mas é uma sombra porque você é uma criatura viva, e se move com habilidades para ver, pensar, mover-se, falar, e os cinco sentidos do corpo, mas ainda assim, você sabe, eles estão morrendo, e há tanto problema. Você sabe, isso é um reflexo, veja, de que há uma vida e morte misturadas. O físico tem de morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal, a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna, Deus. Então, quando morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Se você é do mundo escuro, você reflete isso, e não pode ir a nenhuma outra direção, exceto para a escuridão. Assim, nós estamos no reflexo, de modo que vemos isso. Tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete a escuridão. E aqui estão ambas, no fim de semana, talvez no domingo, nós já tenhamos a pequena foto ampliada no tamanho maior, de modo que possam ver, ser posta no quadro de avisos, onde sua foto está pendurada lá no quadro de avisos, não sei se notaram ou não. E então, e faz cerca de uma semana, na Jamaica, onde eu estava fazendo o trabalho missionário, enviamos fitas a todo mundo, e os sete selos chegaram lá, lá no interior da Jamaica, bem no interior, e é muito primitivo lá, atrás da montanha azul, e é muito primitivo lá, atrás da montanha azul, e os nativos, algumas vezes, têm um gravador que adquirimos para eles, que você, é como uma velha vitrola, acioná-la com uma nivela, então deixá-la tocar assim. Então, a cada tantos minutos, alguém tem de girar. Esse grupo tinha uma pequena bateria de 6 volts, tocando o gravador, e estavam todos sentados, como estamos hoje à noite, mais ou menos, ouvindo aqueles selos, creio que era, e enquanto eu falava, notaram, entrando na sala, veio essa mesma coluna de fogo, moveu-se até o gravador, onde ele estava, e pairou sobre ele. E foram, e conseguiram uma câmera, tiraram a foto dela, exatamente a mesma ali, estava pairando bem ali sobre ele, e agora, nós estamos ampliando, para que possam ver, no quadro de avisos ali, nós estamos tão agradecidos pela graça de Deus, que foi trazida a nós, a sua presença, neste dia. Agora, estamos agradecidos por muitas coisas. Agora, acho que vou olhar aqui, ver se posso encontrar algumas notas, alguma coisa sobre o que falei, ou conseguir algum tipo de... Tenho algum texto anotado, de qualquer maneira, aqui no livro. Se eu puder encontrar, talvez o senhor me dê algo para dizer, alguma coisa, enquanto oramos. Agora, nós estamos na expectativa para domingo. Eu tenho falado nas mensagens, e domingo, eu segurei vocês aqui por muito tempo, sobre, por que clamas a mim? Fala, o povo marcha. Agora, domingo é o culto de cura, onde é para os enfermos receberem oração. Agora, você se esforça para orar pelos enfermos, e tem de haver alguma razão para que os enfermos, quando oramos por eles, se não são curados, eu quero, querendo o senhor, por curto sermão, no domingo de manhã, vou ter um culto de cura e orar por todas as pessoas. E Billy Paul, ou algum deles, estará aqui no domingo de manhã, por volta das oito horas, quando a igreja abrir, para dar cartões às pessoas, quando passarem pela porta, ou quando entrem. E agora, então, quero tentar, creio que o senhor, de algum modo, me deu uma pequena percepção das razões, porque há algumas pessoas que não são curadas. E creio que é falta de entendimento. E eu creio que talvez falemos sobre isso domingo de manhã, querendo o senhor. Agora, reunião de oração na quarta noite, é só uma reunião curta, quando nos reunimos, oramos, e nos associamos. Às vezes, creio que uma das grandes coisas que encontro nesse dia é a falta de sinceridade quanto ao que cremos. Está vendo? Está vendo? Se Deus, nos dias de João Werley, tivesse feito naquele dia o que ele tem feito hoje, o que teria acontecido, nos dias de Martinho Lutero, ou os demais, como nós o vemos fazendo, provado tanto pela igreja quanto pelo espírito e pela ciência e todo o movimento, a sua emoção tem de reconhecer. E a palavra de Deus aqui declarando e dizendo isso antes de acontecer. E então, movendo-se, profetizando e mostrando a mesma coisa que ele disse, cumpre-se perfeitamente, exatamente o que ele disse. E ainda assim, ficamos parados, meio preguiçosos, como se estivéssemos nos perguntando, bem, será que isso poderia ser para mim? Será que poderia significar a igreja em sua totalidade? Ou será que estou incluso? Acho que domingo de manhã tentarei falar sobre alguns desses princípios. Agora, esta noite, encontrei uma coisa, acabei de abrir aqui, pensei, e se o irmão Neville, se eu for lá, acontecer dele dizer, suba aqui e fale, simplesmente sentar. Pensei, melhor anotar algumas escrituras, porque sei, ele é um irmão tão amável e nós o estimamos. Antes de orar sobre a palavra, quero reconhecer um irmão, nem mesmo consigo citar o seu nome neste momento, dois deles. Eles estão aqui, amigos meus, eles são ministros e evangelistas no campo, saindo, eles ouviram essas mensagens por fita, e são diferentes igrejas denominacionais, dois jovens, e o rapaz está, um deles, tão interessado, que voou a Tucson no encerramento de uma reunião. Veio que eu estava no café da manhã dos homens e negócios, e o jovem, ótimo, o jovem veio, eles são de Kansas, vieram de lá, até aqui, para eu, os casar. aprecio isso, ao pensar que pessoas que creem em suas orações o bastante, creem que Deus ouviria, responderia, jovens, começando a vida dessa maneira, e quando chegaram aqui para que eu os casasse, ontem, constataram que a lei estadual de Indiana requer, mesmo com seus exames de sangue, esperem aqui no estado, três dias antes que possam se casar. assim, não podem se casar até sexta de manhã. Eu pedirei ao irmão lá no final que por favor se levante e nos diga quem é e sua amável companheira e o outro irmão. Obrigado, irmão Brana, privilegiados em estar aqui, o irmão Roger e eu moramos em Kansas, viajamos no campo como evangelistas, dizendo, Jesus salva, cura pela fé em Jesus. Estou sempre levando, esta é minha noiva, Patrícia Brown. Nós vamos nos casar sexta-feira, meu co-evangelista e cooperador irmão Ronnie no final e o senhor Petrie na mesma. Muito obrigado. Certamente desejamos a estes jovens embaixadores para a obra do senhor Jesus, as bênçãos de Deus, para ajudá-los no caminho. E enquanto estou me indagando, esperando pela vinda do senhor e ao ver homens jovens e mulheres jovens com um propósito no coração de servir a Cristo, isso me emociona. Veja, vê-los se levantar assim. O senhor os abençoe ricamente, meu irmão, irmã. Agora, vamos abrir num pequeno livro do qual nunca falei antes na vida. É muito, só um capítulo. O livro de Filemon. eu sou um pouquinho irlandês e tenho um arame em torno dos dentes inferiores para manter no lugar, alguns na parte de trás. Algumas vezes não pronuncio certos nesses nomes quando sei que eles são e algumas vezes não consigo pronunciá-los certo por falta de instrução. Assim, Filemon, alguém falou lá atrás o que acho que realmente é a pronúncia correta. Agora, o versículo 1, quero tomar só algumas palavras dele. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E é isso que quero usar esta noite como texto querendo o senhor é um prisioneiro. Agora, você não poderia imaginar Paulo considerando-se um prisioneiro, um homem nascido livre, cheio do Espírito Santo, mas ainda assim ele se chama um prisioneiro. E agora verificamos quando ele está falando aos coríntios Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em outra ocasião, Paulo, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando está falando a Timóteo, a diferentes pessoas. Agora, quando está escrevendo aqui Filemon, ele diz Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, gostaria de pregar uma noite sobre isso. Paulo, um servo, pregar sobre isso. E então, Paulo, um prisioneiro. Mas esta noite, sendo que levaria horas para considerar devidamente um dos temas, gostaria de tomar esta noite Paulo, o prisioneiro. E tomar o tema de um prisioneiro. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Senhor Jesus, qualquer homem que seja fisicamente apto, pode abrir as páginas desta Bíblia, mas só o Espírito Santo pode interpretá-la na luz daquilo para que foi falada. Nós lhe pedimos para vir agora e nos ajudar a entender o sentido desta expressão. Este grande e poderoso profeta Paulo, e ainda assim, se chamou de prisioneiro. que o Espírito Santo revele isto a nós enquanto esperamos nele em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, posso imaginar Paulo, quando escreveu esta carta a Filemón, como ele estava sentado no cárcere, lá na masmorra desta cidade, um prisioneiro. e podia bem saber por sua situação o que a palavra significava. Ele estava rodeado de barras. Só podia ser libertado quando alguém o deixasse sair livre e sabia o que era ser prisioneiro. Então, novamente, creio que o apóstolo quis dizer só um pouco, não exatamente se referindo a sua presente condição, como sendo prisioneiro do seu ser físico sentado aqui neste cárcere. Mas, creio que ele estava se referindo ao seu ser, seu espírito, sua vontade, sendo um prisioneiro de Jesus Cristo. Agora, todos nascemos com livre arbítrio para tomar qualquer decisão que queiramos. Deus faz de maneira justa porque ele tende por todo o homem sobre a mesma base ou pôs o homem errado, pôs o primeiro homem sobre a base errada que ele pôs sobre livre e arbítrio. Está vendo? Estamos exatamente esta noite como Adão e Eva, não há diferença. O certo e o errado estão postos diante de cada um de nós. A vida, a morte, podemos fazer nossa escolha, compete a você. Era assim que Adão e Eva estavam e fizeram a escolha errada. Agora, puseram a raça inteira da raça humana sobre a morte, a pena de morte. Então, Deus desceu na forma do homem e tomou essa morte e pagou a pena de morte para que seus súditos que desejassem ser livres pudessem ir livres. Agora, se ele nos recebesse sem que fosse da mesma maneira que recebeu Adão e Eva só nos puxasse através de alguma coisa e dissesse eu o salvaria quer você queira ser ou não salvo, mas cada um de nós tem de escolher neste dia entre a morte e a vida. Nós podemos fazê-lo. Como acabei de expressar, se sua luz provar, sua vida provará exatamente de que lado você está. Não importa de que lado você diga que está. O que você faz diariamente prova o que você é. Você já ouviu o velho ditado se sua vida fala tão alto que não consigo ouvir seu testemunho. Suas atitudes falam tão alto. Sempre criem gritar e saltar mas sempre diz não salte alto demais mais do que você vive porque o mundo vai observar. Você só deve saltar o quanto vive assim porque alguém está observando. Há pessoas que não vêm à igreja muitas delas simplesmente não fazem isso e algumas que não vêm são pessoas sinceras. elas já viram tanta corrupção na igreja que não querem nada a ver com ela e muitas vezes estamos falando disso de maneira geral quase não se pode censurá-las veja por causa da maneira que as pessoas agem se chamam de cristãs são maior pedra de tropenso que o mundo tem são os homens e as que professam ser cristãos e vivem diferente da sua confissão de fé agora pelos desapontamentos que virão no juízo agora o pecador o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas jogador o adúltero não estará desapontado ao ouvir sua sentença ser lida para se apartar para o fogo eterno ele não estará desapontado mas aquele indivíduo que está tentando se esconder detrás de algum tipo de confissão de fé lá na igreja essa é a pessoa que vai estar desapontada no dedo do juízo que professa ser cristão e vive de alguma maneira diferente seria melhor nunca nem mesmo ter feito qualquer tipo de confissão começar a viver algo diferente porque é maior pedra de tropeço que temos para que esse que professa e diz que é cristão mas vive diferente não julgue sua vida por quanto poder você tem realizar milagres não nos julgamos por quanto conhecimento temos na palavra mas sempre julgue a si mesmo olhe para trás e faça uma avaliação do tipo de fruto que a vida que você atualmente vive está produzindo como preguei faz algum tempo na reunião dos homens de negócios em Phoenix Arizona do reflexo de Jesus refletindo vida cristã disse que nasci aqui em Kentucky onde é muito primitivo especialmente no passado quando eu era criança e este certo garotinho nunca teve um lar como temos aqui onde temos tantas belas damas que tem de se olhar nos espelhos pela casa toda para manter o cabelo exatamente no lugar e assim por diante mas ele tinha um pequeno espelho só um pedacinho pregado numa árvore do lado de fora onde o tanque de lavar roupa estava onde sua mãe e seu pai se lavavam e penteavam o cabelo e assim por diante com este velho pedacinho de espelho pregado numa árvore francamente esse é o tipo de lar que tínhamos qualquer um que quisesse ver um espelho nós crianças tínhamos de apanhar uma caixa e subir no tanque de bater roupa e olhar neste pedaço espelho que peguei eu mesmo no depósito de lixo foi em Kentucky não foi em Kentucky foi aqui em Indiana é na Utica Pike esse garotinho nunca tinha se visto exatamente dessa maneira ele veio a cidade visitar vovó e passeando pela sala vovó tinha uma casa que tinha um espelho inteiro numa porta e assim o garotinho correndo através da sala viu outro garotinho frente dele e o garotinho também estava correndo assim ele pensou que devia parar por alguns minutos e ver o que o garotinho ia fazer e quando parou o garotinho parou quando virou a cabeça o garotinho virou a cabeça ele coçou a cabeça o garotinho coçou a dele finalmente chegou mais perto para investigar e se voltou e sua mãe observando e sua avó com surpresa disse ora mãe esse sou eu assim eu disse que nós também estamos refletindo alguma coisa está vendo nossa vida é refletida e agora se tivéssemos vivido nos dias de noel ao lado de quem nós ficaríamos de que lado ficaríamos naquele grande dia em que oé viveu de que lado ficaríamos nos dias de noé de que lado nos dias de elias o profeta quando o mundo todo foi consumido por uma grande massa de modernismo como a moderna de isabel e tinha se livrado de todos os servos do senhor levando-os a ter um proceder mundano e a igreja e os sacerdotes estavam todos se submetendo a ela você teria ficado do lado da popularidade ou permanecido com elias agora nos dias do senhor jesus pensamos que esta pessoa não popular não instruída pelo mundo nenhuma escola que pudesse encontrar que ele tivesse frequentado e nenhuma experiência de seminário e então cresceu com um nome de nascimento ilegítimo e então sair pregando um evangelho que era contrário a qualquer coisa que eles tinham ensinado e condenando os ministros e suas organizações e assim por diante e as organizações tinham feito uma declaração que se alguém fosse ouvir este assim chamado profeta seria expulso da sinagoga o que era um pecado mortal tinham de responder por isso a única maneira de poderem adorar era sob o sangue de um cordeiro eles tinham de vir a este sacrifício e então eles eram banidos e grande coisa era e este homem ignorou tal coisa e ainda assim estava perfeitamente com a escritura mas não da maneira que eles a conheciam que lado você teria tomado a sua vida que você vive agora reflete exatamente o que você teria feito então porque você ainda está possuído pelo mesmo espírito se você toma esse lado agora com ele você teria ficado o mesmo então porque o mesmo espírito que está em você agora estava nas pessoas o diabo nunca tira seu espírito ele só vai de um homem para o outro Deus também nunca tira seu espírito ele vai de um para o outro assim o mesmo espírito que esteve sobre Elias veio sobre Eliseu o mesmo sobre João Batista e assim por diante o espírito santo que esteve sobre Cristo veio sobre os discípulos continua ouvindo e ainda vem sobre as pessoas eu não consigo ver aqui que Paulo estivesse se alimentando de alguma coisa e dizendo que se arrependia de ser prisioneiro mas estava se referindo a creio que é Paulo enquanto escrevia esta carta com essa pena de escrever que era o Espírito Santo fazendo que ele escrevesse isso que talvez até mesmo para esta noite para que pudéssemos trair o contexto do nosso texto para mostrar porque Paulo fez isso porque é escriturístico escriturístico é eterno eu creio que sentado neste cárcere sombrio que Paulo escreveu ao seu colega que seu irmão que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo assim ele podia expressar ao ver o que estava ao seu redor agora ele estava no cárcere mas isso não era isso que ele estava falando a esse servo de Cristo um ministro com ele estava falando que era um prisioneiro da palavra de Jesus Cristo porque Cristo é a palavra e Paulo tinha sido um grande estudioso em seu tempo ele tinha grande ambição ele era um homem que tinha sido treinado por pessoas um sujeito chamado Gamaliel o qual era um grande professor do seu tempo uma das maiores escolas que ele podia ter frequentado por exemplo como dizemos Whitman ou Bob Jones ou qualquer escola fundamental ele tinha sido ensinado como um ministro da palavra e ele era bem instruído e talentoso e um rapaz inteligente com uma grande ambição de talvez algum dia tornar-se sacerdote o sumo sacerdote para o seu povo ele tinha uma ambição e então descobrir que esta grande ambição para a qual ele tinha sido treinado e tinha gasto toda a sua vida talvez desde a idade de 8 ou 10 anos até cerca de 20 ou 30 ou 35 quando terminou a universidade se formou tinha todos os diplomas e era bem visto por todos os clérigos até mesmo como sumo sacerdote em Jerusalém tinha ordens dele ordens pessoais escritas e confiadas a este grande Saulo para ir a Damasco encontrar encontrar todos aqueles que lá adoravam a Deus de modo contrário ao que ele dizia e prendê-los e lançá-los no cárcere se necessário tinha ordens para entregá-los à morte se quisessem ele tinha grande ambição e agora tudo para que ele tinha sido treinado Deus tinha tirado tudo isso dele está vendo e qual fosse o seu objetivo e para que seu pai tinha gasto seu dinheiro e as ambições do seu pai e sua mãe tudo tinha sido tirado dele porque Deus tinha uma outra coisa portanto ele era prisioneiro tendo deixado o objetivo que tinha em vida e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo o qual era a palavra aquele caminho ao Damasco mudou Paulo indo cerca de onze horas talvez num dia em que ele foi derrubando e ele ouviu uma voz dizendo Saulo porque me persegues e ele ergueu os olhos e erguendo os olhos sendo judeu e sabia que aquela coluna de fogo era o senhor que conduziu os filhos de Israel porque ele sabia que ela era isso lembre-se este hebreu nunca teria chamado nada de senhor S-E-N-H-O-R com letra maiúscula Elohim a não ser que estivesse convencido que era aquilo mesmo porque ele era um estudioso treinado e quando ergueu os olhos e havia uma luz uma coluna de fogo que tinha conduzido seu povo através do deserto e ele disse senhor Elohim S-E-N-H com letra maiúscula senhor quem és tu e que surpresa deve ter sido para este teólogo ao dizer eu sou Jesus o próprio contra quem ele tanto estava que vira volta deve ter sido algo terrível para este homem que todas as suas ambições que tinha ao descobrir subitamente que ele estava perseguindo suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele tentava fazer que grande choque deve ter sido para este apóstolo quando ele disse eu sou Jesus o próprio que ele estava perseguindo por que me persegue outra pequena citação que poderíamos deixar aqui vejam quando zombam da igreja não estão realmente zombando da igreja estão zombando de Jesus porque me persegues como poderia Paulo então com todo o seu intelecto crer que era isto que este grupo que estava perseguindo era o próprio Deus que ele afirmava estar servindo acho acho que isso é sem entrar em detalhes acho que todos estamos bem treinados o suficiente para saber o que quero dizer aqui a mesma coisa está acontecendo hoje Paulo embora na ignorância ainda assim era esperto inteligente muito mais inteligente do que aqueles galileus sem instrução que ele estava perseguindo que já haviam em sua humildade aceitado este homem como senhor mas Paulo em seu grande ensino e seu intelecto não podia aceitar isso e que revir a volta deve ter sido para ele neste caminho e ele foi cegado de modo que não cumprisse sua comissão mas foi conduzido a um lugar numa rua chamada direita e a casa de um deles e então chegou o profeta ali chamado Ananias o qual viu numa visão ele vindo onde ele estava foi até onde ele estava e entrou e disse irmão Saulo o senhor que te apareceu no caminho enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti e tornes a ver e estejas cheio do Espírito Santo veja onde ele estava que coisa deve ter sido para Paulo está vendo tudo quanto ele havia sido treinado a fazer era vice versa assim agora com toda a instrução que tinha ela tornou-se simplesmente nada para ele agora ele sabia que teve uma experiência assim aqui está outra boa lição para nós que só experiência não é suficiente tem de ser experiência conforme a palavra do senhor assim vendo isto e sabendo que isto era uma grande coisa então que outro tinha recebido isso antes dele e levou três anos e seis meses lá no deserto da Arábia aprendendo a bíblia como ela era então o antigo testamento indo lá para comparar esta experiência que tinha tido e ver se era escriturística agora e se ele dissesse bem acho que isso foi só um ventinho passageiro e continuasse vou seguir meu intelecto agora ele tinha de ser prisioneiro de alguma coisa uma prisão assim depois de comparar e ver não é de admirar que pudesse escrever o livro de hebreus em tipo está vendo três anos e meio lá banhando se na palavra e constatando que o mesmo Deus que o chamou estava levando de volta e mudando todo o seu intelecto mudando tudo que ele alguma vez pensou tudo que treinou para ser toda sua ambição simplesmente removeu dele e se tornou um prisioneiro o amor de Deus tinha sido tão tremendo e tal revelação que ele não pode se livrar disso essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade que encontra Deus você você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro para o resto está vendo você você se livra de tudo para se aprisionar a isto foi expressado certa vez que Jesus disse o reino do céu é como um homem que vai comprar pérolas então quando encontra a grande pérola vende tudo que tem para comprar essa e assim é você tem a concepção intelectual tem uma experiência teológica mas quando chega a hora em que você realmente encontra a coisa verdadeira você simplesmente vende tudo mais e ser frente a isso Paulo sabia o que era ele ele constatou que estava preso a algo como nós pomos um um cavalo preso a um arreio é para puxar alguma coisa e Paulo soube depois dessa experiência e três anos e meio tipificando a experiência que teve com a Bíblia ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo a experiência que teve para puxar o evangelho na presença dos gentios o Espírito ele próprio o prendeu e hoje como servos de Cristo nos tornamos presos atados nós não podemos ir estamos restringidos a ela presos a palavra não importa o que alguém diga você está preso a ela há algo acerca dela que você simplesmente não consegue se livrar dela você foi poso sob o julgo com ela pelo Espírito Santo ou poso sob o julgo da palavra não importa o que qualquer um diga é a palavra está sempre preso a ela poso sobre o julgo dela a palavra pelo Espírito ele estava preso ele tinha aprendido lá na parte remota do deserto arábico quando todas suas coisas anteriores experiências e ambição que ele tinha sido despido dessas coisas agora é aí que encontramos hoje que devemos ser despidos primeiro e as pessoas não querem ser despidas o irmão metodista quer se apegar um pouquinho do seu ensino metodista o irmão batista quer se apegar um pouquinho do seu ensino batista está vendo mas você tem de ser absolutamente despido de tudo e simplesmente nascer de novo outra vez e continuar dali deixar o espírito santo conduzir você não pode dizer bem agora meu papai disse quando entrou numa igreja apertou a mão do pastor ele foi membro bom e leal isso pode ter estado bem para raça dele mas nós somos outra raça agora devemos voltar aos tempos bíblicos para esse dia os sacerdotes estavam presos também mas veja eles tinham vindo para outra dispensação eles falharam em se despir do seu antigo arreio e vestir um novo arreio e a mesma coisa encontramos hoje passamos por uma era denominacional como provamos através das eras da igreja a bíblia e assim por diante mas chegamos agora a uma era livre onde o próprio espírito santo desce e se vindica e se dá a conhecer faz toda promessa que ele prometeu se cumprir oh que coisa que tempo notável e ele sabia outra coisa ele sabia que não podia ir a lugares que estando preso a isso ele não iria que ele mas ele ele queria ir ele sabia que sua ambição o atraia a ir entre irmãos aonde ele era convidado a ir e ainda assim era impelido pelo espírito a fazer outra coisa ele não era de si mesmo talvez alguém dissesse irmão Saulo Paulo queremos que o irmão venha aqui temos a maior igreja a maior congregação suas ofertas serão grandes mas sendo impulsionado pelo espírito ele pensava tenho um irmão lá gostaria de ir salvar este irmão levá-lo ao senhor no entanto o espírito impulsionava a ir a algum outro lugar ele era um prisioneiro isso mesmo oh Deus fazemos prisioneiros assim deixando nossa própria ambição egoísta deixando nossos julgamentos e nossa melhor maneira de pensar a ser prisioneiros de Jesus Cristo penso que essa foi uma grande declaração que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo lembre-se ele é a palavra não importa o que alguém diga pense é a palavra se você é prisioneiro da palavra nenhuma deminação pode afastá-lo é a palavra você é prisioneiro dela isso é tudo tem de agir da maneira que ela age agora ela não podia certo lugar ele não podia certo lugar que queria o espírito proibia lembre-se muitas vezes Paulo estava tentando ir a algum lugar alguma reunião mas o espírito o proibia agora isso expressa claramente prova que Paulo era prisioneiro um prisioneiro de Jesus Cristo preso a sua palavra pelo espírito eu gosto disso ele estava atado ele estava atado por uma cadeia e por grilhões de amor para fazer a vontade de Deus e somente isso ele era prisioneiro estava em grilhões de amor ele estava no jogo com Cristo ele não podia se pôr no jogo com mais nada ele estava no jogo com ele aonde o guia ia era ali que ele tinha de ir independente de quão verde o passo estivesse desse ou daquele lado ele tinha de ir na direção que o líder o jogo iam esta noite se nós como tabernáculo brana somente pudéssemos nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta nossa própria posição de modo que pudéssemos nos render completamente estar sob julgo com ele independente do que o resto do mundo pensa do que o resto do mundo faz nós estamos sob o julgo com grilhões de amor somos prisioneiros meus pés estão de tal modo sob o julgo de Cristo que não dançam meus olhos de tal modo estão sob o julgo de Cristo que eu quando vejo essas modernas mulheres nuas na rua isso vira minha cabeça meu coração está tão sob julgo do amor a ele que não posso mais ter amor por este mundo minha vontade está tão sob julgo dele que nem sei agora quais são minhas ambições apenas para onde quer que tu conduzas eu seguirei senhor serei prisioneiro Paulo foi corretamente prisioneiro ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada foi treinado pelo Espírito Santo novamente para esperar na palavra agora ele tinha sido treinado de uma maneira mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor independente de quais fossem as ambições suas ambições pela ajuda do Espírito Santo eu vou mostrar-lhe uma coisa agora tomemos um exemplo certo dia Paulo e Silas descendo uma rua numa certa cidade onde estavam tendo reavivamento e uma mocinha possuída por demônio ficou seguindo gritando atrás dele sem dúvida que Paulo sabia que tinha autoridade como apóstolo para repreender aquele Espírito maligno para fora daquela mulher mas você notou ele esperou dia após dia até que de repente o Espírito Santo lhe falou disse esta é a hora então ele disse tu Espírito sai dela ele sabia que devia esperar no Senhor e aí onde tantas pessoas hoje trazem vergonha a palavra saem com ambição quantos reavivamentos se tornam sem efeito por causa de uma coisa dessas porque o evangelista não espera para ver o que o Senhor tem a dizer alguns dizem venha cá e ele vai na mesma hora porque a associação disse vá e o Espírito Santo diria algo diferente todavia a ambição do homem em se tornar o presbítero do Estado ou alguma outra coisa ou algum ancião ou algum bispo algo o arrastaria você tem de ir e todavia ele sabe que não é assim o Espírito Santo dizendo vá aqui está vendo ele está sob o julgo da sua organização é prisioneiro da organização mas se está sob o julgo de Cristo ele é conduzido pelo Espírito Santo está vendo ele está sob o julgo um prisioneiro não faz nenhuma diferença que qualquer um diga é metal que soe um símbolo que time ele só ouve a voz e Deus só fala quando ela sai não diz nada alguém diz oh irmão Jones irmão Roberts ou algum outro desses grandes homens em nossa terra hoje como Tommy Hicks ou Oral Roberts ou o irmão Tommy Osborne um desses grandes evangelistas se alguém dissesse ei venha cá Tommy o irmão é um grande homem de Deus ou Oral e eu tenho um tio que está deitado aqui está todo atado ele está está enfermo quero que o irmão venha creio que o irmão tem o poder para curá-lo está vendo e talvez o Espírito Santo lhe dissesse ah agora não mas ainda assim pelo companheirismo desse homem ele tem dever de ir com ele se não for torna-se inimigo desse homem esse homem diz bem ele foi a tal e tal curou aquela criança aquele menino sei que ele foi e tenho sido seu amigo por anos veja ele se recusou a vir a minha casa mas se ele é constrangido pelo Espírito Santo a não ir melhor não ir se está sujeito a Deus seu amigo ele ama mas melhor que ele seja conduzido pelo Espírito Santo a ir ali porque de qualquer forma para nada servirá já vivenciei isso tantas vezes mas Paulo simplesmente esperava pelo Espírito lhe dizer o que fazer esperar no Espírito dizia ele ficou certa noite pregando e ele saiu dali viu um aleijado e de repente o Espírito lhe falou e disse vejo como da mesma maneira que ele viu que eles iam naufragar numa ilha vejo que tens fé para ser curado ponte de pé Jesus Cristo te cura está vendo aí está ele estava sob julgo porque pode ser que ele tenha realizado um reavivamento de uma semana lá e não acontecido nada mas ainda assim ele esperou pelo Espírito Santo dizer ele estava sob julgo dessa atração mas lembre-se foi o Espírito Santo que falou comigo lá na estrada disse vou enviá-lo de volta entre os enfermos e aflitos é obediência ao Espírito Santo eu não fui até que ele me disse para fazê-lo eu estava esperando assim diz o Senhor agora isso é diferente agora isto faz a diferença sim ele espera pela palavra do Senhor era impelido pelo Espírito para fazer só o que Deus ordenava então ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo amigos se ao menos pudéssemos nos tornar prisioneiros sei que está quente mas eu gostaria de citar mais alguns personagens se me permitirem tenho cerca de seis ou oito anotados mas gostaria de citar só mais um ou dois personagens tomemos o personagem Moisés ele nasceu um libertador e ele ele sabia disso que nasceu um libertador mas antes que diga acerca de Moisés gostaria de fazer esta afirmação que Deus sempre tem de tomar qualquer homem que o sirva lealmente para ser seu prisioneiro um homem tem de render cada ambição que tem tudo o que ele é cada coisa sua vida alma corpo vontade ambições e tudo mais e se tornar um completo prisioneiro de Cristo o qual é a palavra para servir a Deus talvez você tenha de caminhar contrário em seu melhor julgamento talvez numa certa organização você possa pensar que poderia levá-lo e dar algo do contrário e dar algo grande demônio que você pudesse brilhar mas o que você mesmo descobre descobre estar derrotado depois de um tempo até que Deus possa obter um homem que esteja disposto a se tornar prisioneiro dele Deus está procurando prisioneiros ele sempre procurou você pode examinar isso através da escritura um homem tem de ser um prisioneiro de Cristo contra tudo portanto você não pode estar conectado a nada exceto Cristo até mesmo seu pai sua mãe seu irmão sua irmã seu marido sua esposa qualquer um você só está conectado a Cristo e a ele somente então Deus pode usá-lo até então você não pode viajando às vezes falo de modo áspero as pessoas eu estou tentando levá-lo a se desprender você tem de ter um ponto de partida como às vezes chama a atenção das mulheres cortando o cabelo usando rostos roupas que continuam professando ser cristãs isso é uma coisa insignificante dizem bem você tem de começar em algum lugar por isso comece aí com o seu beabá desprenda-se das aparências fundanas de qualquer maneira torne-se prisioneiro de Cristo e então continue deixe tudo até que finalmente a última linha seja cortada então você é um prisioneiro então você passa a estar sob controle dele ele tem ou tem sob seu controle Moisés sabia que tinha nascido libertador ele sabia você notou com a ambição que Moisés tinha sabendo que sua mãe lhe tinha dito lá visto que ela foi sua babá sem dúvida quando Moisés bebezinho nasceu que a sua mãe disse você sabe Moisés quando seu pai andam e eu orávamos constantemente nós sabíamos e vimos na palavra que era tempo para a vinda de um libertador e nós orávamos Senhor Deus queremos ver esse libertador certa noite o Senhor nos contou numa visão que você nasceria e seria o libertador não ficamos com medo do mandamento do rei não nos importamos com o que o que o rei disse soubemos que você nasceu libertador agora Moisés nós sabíamos que não poderíamos criá-lo adequadamente lembre-se eles tinham estado lá 400 anos no Egito e nós queríamos lhe dar a coisa certa a instrução certa o treinamento certo assim eu apanhei coloquei na pequena arca coloquei no nilo e quão estranho que as correntes tenham levado aquela pequena arca através dos juncos e caniços e trazido direto a milhas de distância e o levado direto ao palácio de faraó a filha de faraó estava onde estava sua piscina e como que eu sabia que ela precisaria de uma mulher para criá-lo e naqueles dias naturalmente não tinham essas mamadeiras como criar com que criar bebês de modo que ela teria uma ama de leite Miriam enviei lá ela se levantou lá e disse eu sei onde posso encontrar uma ama de leite veio e me apanhou e Moisés as portas estão todas fechadas querido você tem 16 anos agora e vai ser filho de faraó e algum dia você vai ser o libertador que vai tirar o povo daqui a ambição de Moisés começou a crescer eu estudarei mãe eu estudarei tudo o que possa sabe o que farei estudarei como ser militar como tirar este povo daqui seria um grande general bispo de modo que saberei como se faz eu irei tirá-lo e obterei meu doutorado em filosofia doutorado em leis eu o farei como o padre Chinique se você já leu seus livros muito bem ele ia libertar todos os protestantes sabe se tornou um ele próprio assim este grande sacerdote anos atrás padre Chinique deveria comprar seu livro e lê-lo eles o chamam padre foi apenas o irmão Chinique que foi não chamamos ninguém de pai assim nós encontramos que ele ia ler a bíblia de modo que pudesse sair lá e refutar a religião protestante e torná-los todos católicos quando foi ler a bíblia o espírito santo veio sobre ele e recebeu o espírito santo então se tornou um deles de modo que note isto que Moisés recebeu todo o treinamento porque ele sabia era tão inteligente tão instruído tão intelectual até que não havia ninguém podia até mesmo ensinar aos egípcios até que podia ensinar seus psicólogos podia ensinar seus generais o que era poder militar ele era um grande homem e o povo temia Moisés por causa da sua grandeza tão instruído que coisa ele era arcebispo talvez como um papa era um grande indivíduo era um homem poderoso e ele sabia que tinha nascido para ser isto e havia treinado com grande ambição para fazê-lo exatamente como hoje não digo que os homens treinando treinando nessas escolas como eles estão aqui no oeste vão conseguir uma escola de teologia de 140 milhões de dólares pentecostal uma escola de 140 150 milhões de dólares para mim isso devia ser para missionários no campo está vendo está vendo está vendo mas seja o que for o que eles fazem quando saem dali o que são eles um bando de modernistas exatamente é assim que saem sempre tem saído essa é a maneira a mesma linha nós agora verificamos que quando Moisés em todo o seu treinamento e hoje com todo o treinamento formando grandes bispos e assim por diante a grande e forte ambição o que nós faremos nossas ambições tornam-se mais ou menos como foi a de Moisés Deus antes que ele pudesse tomar o homem em sua mão ele teve despilo de sua ambição teve despilo de todo o seu treinamento saiu ele libertou matou um egípcio e ele quando matou verificou que estava errado ele não podia fazer isso não era dessa maneira e Deus teve de levá-lo para o deserto deserto um lugar deserto note um tanto estranho como estes indivíduos que Deus tem uma mensagem para eles ele os leva a um deserto ele levou Paulo ao deserto para treinar para lhe dizer que toda esta grande visão era no deserto no deserto vai a certo deserto e ele ficou lá até que Deus plenamente lhe deu a conhecer o que ia fazer e na época de Moisés ele o levou para o deserto manteve-o lá por 40 anos e despiu-o de toda a sua teologia e sua missão que ocasião quando pôde olhar para trás e ver o seu fracasso e como nós esta noite devíamos fazer a mesma coisa quando vemos nossa ambição veja a campanha de cura e veja se o senhor fez alguma coisa faz alguns anos para começar a restaurar a cura aos enfermos e assim por diante todas cada organização é porque ele não entrou na organização deles tiveram de conseguir um curador e o que nós fizemos vejamos isso só por um momento nós fizemos a mesma coisa que Moisés saímos e tentamos tentamos tanto manufaturar algum tipo de milagre eu cheirei uma doença estou com sangue na mão e manufaturamos o milagre está vendo e o que nós temos alguns homens passaram por tão árduas tensões tensões que não aguentaram e se tornaram bêbados comuns neuróticos isso afetou suas mentes e eles inverteram completamente a ordem do objetivo pentecostal voltando a fazer organizações e coisas assim novamente está vendo o que fizemos matamos cerca de um egípcio isso mesmo e nós tentamos nos esforçamos pagamos trabalhamos prosseguimos a noite toda em reuniões e oração até não termos mais voz e tentamos manufaturar alguma coisa torná-la mais enfeitada e todos esses tipos de coisas e constatamos que isso é um total fracasso precisamos de um retorno ao deserto certo sim senhor reuniões de acampamento esforços porque simplesmente não se render é isso que devíamos fazer veja voltar e nos render ora nós fizemos a mesma coisa que fizeram a mesma coisa que Moisés e isto nada adiantou depois de 40 anos ele se encontrou prisioneiro da palavra de Deus o que tentamos fazer quando a grande bênção saiu a manifestação de todas estas grandes coisas acerca das quais Deus nos disse como devemos nascer de novo como recebemos o Espírito Santo batismo em nome de Jesus Cristo e todas estas coisas aqui veja as pessoas ao invés de permanecerem nessa palavra presas a ela o que fizeram começaram com sua própria teoria denominacional a qual já tinha falhado e tentaram manufaturar algo para se parecer com a verdade melhor eu interromper aí mesmo está vendo tenho certeza que você a sabe o bastante para saber o que quero dizer mas ora veja o que causou isto o que nós temos esta noite é certo uma nação cheira e pessoas organizadas e negam as escrituras de Deus que chamariam a vida do Espírito Santo que isto foi uma uma telepatia mental que rejeitariam que tal coisa entrasse em sua igreja não permitiriam mencionar uma palavra da semente da semente segurança eterna coisas que o Espírito Santo revelou e provou serem a palavra fiz o desafio após desafio para virem e provarem que está errado o que eles têm a mesma coisa que Lutero teve e os demais vejam mataram um egípcio que foi isso talvez tenhamos feito que algum homem começasse parasse de roubar talvez vivesse fiel a sua esposa se tornasse um membro da igreja venha e se une ao nosso grupo aquele homem morto cheirando mal foi a única coisa que ele podia mostrar de seu sucesso de 40 anos de treinamento um egípcio cheirando mal caído ali podre morto é mais ou menos assim esta noite a única coisa que podemos mostrar é este revivamento que passou supostamente um bando de membros fracos de igreja que não sabem mais acerca de Deus do que um otentote a respeito dos não não creio nisso não está vendo é essa é uma coisa terrível de se apontar todos os enforces e desempenhos tudo mais que temos talvez pudéssemos apontar uma grande escola que está morta apontar uma organização mas está morta está fedendo é exatamente como a primeira coisa da qual saímos como porco volta ao seu espojador o cão ao seu vômito quando nós retornamos um egípcio morto sem dúvida que alguém disse Moisés bem você não tem sentimento pelo povo foi chamado para isto alguém que conhecia Moisés sabia que tinha sido chamado para isso você perdeu o sentimento pelo povo não senhor bem por onde então você foi fazendo isso e por que não está aqui tentando fazer isso e por que não continua com os demais Moisés estava lá sendo despido até que teve uma experiência na sarça ardente que declarou a palavra eu sou o Deus de Abraão Isaac Jacó e me lembro das minhas promessas e vou descer para libertá-lo estou enviando-o para fazê-lo ele viu a palavra não a ambição do povo ou os desejos do povo então o que ele se tornou ele não mais ele não queria mais encarar os egípcios não queria mais encarar outra coisa mas ele se tornou prisioneiro amém 40 anos de fuga despindo-se mas então ele se tornou um prisioneiro na sarça ardente o poderoso Moisés com todo o seu intelecto a Bíblia dizendo que Moisés era um homem poderoso em palavra ou em obra lá no Egito mas observe o que o poderoso teólogo fez na presença da sarça ardente ele só confessou sua incapacidade quando viu o genuíno propósito de Deus ele confessou que era incapaz de fazê-lo todavia ele era treinado em toda teologia que puderam lhe dar treinado em sua melhor escola no entanto o que ele faria quando aquela coluna de fogo parando ali na sarça disse nem mesmo consigo falar com ele senhor quem sou eu para que deva ir está vendo tire seus sapatos Moisés quero falar com você diz para ser até mesmo seus sapatos você está prostrado no chão novamente quero falar com você não conseguia nem falar finalmente um prisioneiro eleito um profeta eleito um profeta eleito exatamente como Paulo foi eleito Moisés foi eleito libertador e então finalmente Deus tinha seu súdito eleito um prisioneiro para si aleluia ele só podia se mover à medida que a palavra de Deus o movia quem eu vou dizer eu vou dizer que me enviou eu sou como farei eu serei contigo sim senhor exatamente como tu dizes aqui estou oh que coisa isso ele era um prisioneiro ele vai contra sua melhor opinião ele tinha sido treinado para comandar um exército espadas erguidas meia volta treinado para dizer carros todos em ordem lanças avante atacar era assim que ele ia assumir o controle esse era o seu treinamento o que vou usar desse o que tem na mão uma vara Deus faz coisas tão ridículas às vezes para a mente humana sabendo tinha uma vara na mão uma barba crescida 80 anos de idade sua mulher sobre uma mula criança sentada no colo velhos braços pequenos e flácidos caídos uma vara só que de cabeça erguida porque ele tinha assim diz o senhor porque ele finalmente tinha encorado ele era um prisioneiro eu só me moverei quando a palavra me mover só falarei onde a palavra falar para onde saindo eu tenho uma comissão apresentar minha faraó e lhe mostrar por esta vara que Deus me enviou amém o que fará depois ele proverá a coisa seguinte depois que eu fizer esta aí está você só tem uma coisa a fazer o primeiro passo esta noite render-se tornar-se um prisioneiro não pense em si mesmo em alguma outra coisa torne-se um prisioneiro Moisés tornou-se prisioneiro confessou que nem mesmo sabia falar finalmente quando Deus o tomou em sua mão onde ele só podia se mover onde Deus o movia onde ele lhe disse a palavra ele soube que era a palavra então ele se submeteu a palavra e o Espírito Santo ali Deus prendeu Moisés a vontade de Deus é a mesma coisa que ele fez com Paulo certo ele prendeu Paulo judeuzinho sarcástico de nariz arqueado com títulos de doutorado de filosofia doutorado em leis escritos sobre ele todo mas ele disse vou lhe mostrar o que ele vai padecer pela palavra está vendo então Paulo sentado lá e vendo a palavra e vendo que aquele era Jesus então ele ergueu as mãos e se tornou preso a ele o amor de Deus o prendeu a palavra ele vai levar o meu nome diante dos gentios lá foi ele Moisés eu sou o Deus dos teus pais eu sou o Deus de Abraão Isaac e de Jacó eu me lembro que lhes prometi e o tempo da promessa está próximo e vejo as aflições do meu povo eu me lembro da minha promessa e desci para prenderte tu sabes o que a palavra disse eu te prendi para ir lá te prendi com poder para ir lá e libertar o meu povo e toma essa vara na mão como testemunha porque tu viste o milagre feito por ela exatamente como Davi com a funda está vendo prendeu-se foi finalmente Deus tinha um homem que estava sujeito a ele preso a ele e que não podia se mover até que a palavra de Deus o movesse se as pessoas apenas fizessem isso hoje então ele era seu prisioneiro um prisioneiro de amor sob julgo no vínculo do amor com Deus como Paulo estava sob julgo no laço do amor a Deus do mesmo modo que Paulo ambos treinados da mesma maneira Moisés treinado para libertar os filhos de Israel por poder militar Paulo treinado para tirá-los da mão dos romanos e colocá-los em liberdade por sua grande força eclesiástica no mundo aquele dia grandes escolas de treinamento sob orientação de Gamaliel ambos foram para o deserto voltaram homens diferentes ambos viram a coluna de fogo e ambos eram profetas está certo? Ambos profetas e a ambos a coluna de fogo falou exatamente vindo buscar um libertador ali estavam eles foram para o deserto deixaram seus lares foram para o deserto para averiguar deixaram seu povo e tudo mais para encontrar a vontade de Deus está vendo? Foram treinados de uma maneira Deus os mudou para outra e tiveram de se tornar um completo prisioneiro para não agir da maneira que queriam mas agir da maneira que Deus queria ele é o mesmo ontem hoje e eternamente temos mais dez minutos aqui para incluir chegarei rapidamente a outro personagem vejo diante de mim agora seu nome é José ele foi um filho eleito foi um tipo perfeito de Jesus Cristo nasceu profeta ele foi profeta também está vendo? e agora ele podia ter visão e quando o garotinho teve visão de si mesmo sentado no trono e seus irmãos se inclinando a ele está vendo? mas observe ele se tornou ele se sentia um sujeito importante está vendo? mas o que Deus teve de fazer ele fez a mesma coisa que fez aos demais porque Moisés foi um libertador Paulo foi um libertador e agora José foi um libertador ele salvou o seu povo da fome o que Deus teve de fazer com ele colocá-lo na prisão diretamente na prisão sim senhor lembre-se ele foi vendido pelos irmãos a um egípcio e eles o venderam a Potifar e Potifar deu-lhe um deu-lhe um pouquinho de liberdade e de repente isso lhe foi tirado e ali está ele sentado na prisão clamando clamando Deus teve de despir isto agora note mas o tempo todo creio naquela prisão ele podia se lembrar que a visão disse que ia se sentar no trono seus irmãos iam se inclinar a ele porque sabia que seu dom vinha de Deus e sabia que isso tinha de acontecer se nós somente pudéssemos manter isso em mente conforme a palavra de Deus que nesses últimos dias ele vai ter uma igreja ele vai ter um povo e essas coisas que ele prometeu ele vai fazê-las ele disse que iria e nós estamos vivendo no tempo nós estamos aí ele está só tentando fazer que sejamos verdadeiros prisioneiros agora confinados com ele já ouviu aquele velho cântico que cantam e então estou separado com Deus quero estar separado com Deus agora foi aí que pensei acerca disso estando separado com Deus nada mais e você só se move quando Deus diz para se mover você só faz da maneira que Deus diz para fazer veja então você está separado com Deus agora lembre-se ele estava pensando ele também se tornou um total fracasso para si mesmo tudo que ele sabia tudo que entendia e tudo mais ele se tornou um total fracasso não funcionou ele foi posto sobre uma situação em que ninguém o escutava ele era um prisioneiro está vendo ele foi posto numa situação em que os incrédulos não criam sabe o que quero dizer seu ministério não era efetivo as pessoas viravam a cabeça elas não lhe davam atenção alguma na prisão de que serviria seu ministério ele podia ficar de pé junto às barras da prisão e pregar para elas elas caminhavam um abaixo mas ele se tornou um prisioneiro e Deus o manteve prisioneiro até que a roda passou a girar certo disse aqui está o meu homem glória um total fracasso finalmente Deus viu veio a ele em sua prisão como Paulo como todos os demais ele veio a ele e ele usou o dom que ele tinha dado para tirá-lo dali isso mesmo ele o tirou da sua prisão o que ele fez tão logo ele tirou da sua prisão foi lhe dado o poder pelo rei seu rei ao lado do qual se sentava sob o qual ele estava ele foi trazido do cárcere e recebeu o poder de tal modo do que o que quer que dissesse tinha de acontecer amém em sua prisão ele constantemente se lembrava que nasceu com um propósito ele ia se sentar ao lado de um rei todos os demais iam dobrar o joelho a ele e sua visão lhe disse assim amém e então ele se tornou um governante quando ele veio do seu cárcere e se tornou prisioneiro da palavra de Deus de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer então Deus se moveu através dele note que Moisés tinha poder para prender os príncipes de faraó a vontade de serisséres a este monte móvite ele tinha poder para prender os príncipes de faraó quer fossem diáconos ou presbíteros representantes de estado ou que fossem ele dizia eu o prendo e eles estavam presos era isto ele podia fazer isto conforme sua própria palavra conforme lhe agradava amém glória a Deus oh só tenho mais cerca de três minutos para cumprir minha palavra agora verificamos que ele se tornou prisioneiro de Deus de prisioneiro do mundo de Paulo da mesma maneira e Moisés da mesma maneira de prisioneiro do seu próprio pensamento a prisioneiro de Deus e quando saiu ele tinha o poder de Deus e quando se tornou Paulo quando o velho pensamento de Moisés ele o rendeu e se despiu a ele ele se tornou prisioneiro da palavra de Cristo só podia se mover onde quer o irmão diz de Cristo ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito assim ele foi prisioneiro de Cristo exatamente como Paulo lembre-se todos os três foram profetas está vendo e eles tiveram de ser despidos de seu próprio pensamento para se tornarem prisioneiros da vontade dos caminhos de Deus então nos lembramos agora de que ele tinha poder de prender conforme sua própria palavra poder de soltar conforme sua própria palavra podia dizer eu o solto em nome do meu rei amém para lá fez de José seu filho Cristo torna seus prisioneiros e amor seus filhos e ele lhes dá poder a mesma coisa que ele tinha São João 14 12 aquele que crê em mim veja também fará as obras que eu faço e até mesmo mais do que isso fará agora o prisioneiro do amor de Cristo recebe poderes do seu rei o qual é Cristo amém e em verdade vos digo que se disseres a este monte move-te e não duvidades em vosso coração mas credes que se fará o que disseste vós tereis o que disseste se estiveres em mim e a minha palavra em vós se estiveres sob o meu julgo porque ele e sua palavra são a mesma coisa no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo fez carne e habitou entre nós o mesmo ontem hoje eternamente se estiveres em mim não aqui e ali estiveres em mim a minha palavra em vós pediu o que quiser dizer ou dizer o que quiser diz isso será feito ele tinha poder antes de sair ser cortadas antes que ele pudesse ir ao encontro do seu rei oh Deus algumas vezes tira seu povo assim e corta algumas nas suas próprias vontades mostra-lhes que não podem fazer simplesmente o que querem você sabe o que quero dizer eles não estão em liberdade de fazer o que querem antes que pudessem chegar ao pleno poder e ser escravos por amor de Cristo eles tem de ser barbeados então apresentados às vezes ele os leva para o deserto para fazer isso para barbeá-los e então os faz sair os ungidos para cumprir o propósito que ele lhes ordenou a ser está vendo o que quero dizer irmãos estamos no tempo do fim lembre-se em todas as outras épocas o que ele fez sempre teve de tomar um homem e torná-lo um prisioneiro seu deixar o que lhe é próprio ele teve de deixar tudo que sabia esquecer todos seus treinamentos tudo para conhecer a vontade de Deus seguir a Deus ele não pode seguir nada que o homem tenha a fazer e Deus ao mesmo tempo são contrários de mais um ao outro você não pode estar indo para o leste e para o oeste ao mesmo tempo não pode estar indo para a direita e esquerda ao mesmo tempo não pode estar fazendo o certo e errado ao mesmo tempo não pode estar seguindo o homem e Deus ao mesmo tempo não senhor ou você está seguindo Deus ou o homem então se você está seguindo Deus e se submeteu a Deus então você se torna prisioneiro desse Deus dessa palavra dessa vontade não importa o que algum outro diga você se torna um prisioneiro disto escute estamos no tempo do fim eu diria isto com reverência a respeito enquanto os últimos minutos estão passando veja o que Deus em minha opinião fará e tem de fazer e fará neste último dia é encontrar uma ferramenta para a ceifa ele tem de encontrar uma ferramenta para debulhar a ele a qualquer fazendeiro quando vai a ceifa tem de ter ferramenta com que fazê-lo certamente tem de ter uma foice afiada ou algo assim algum instrumento para debulhar o grão e a ceara está madura Deus toma-nos em tua mão faz-nos escravos o teu amor usa-nos como ferramenta para dar compreensão a esta terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje que Jesus Cristo é mesmo ontem hoje eternamente quanto a mim Deus permite-me ser um prisioneiro se todos meus irmãos me desprezarem todos meus amigos eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e sua palavra de modo que esteja preso a sua palavra pelo Espírito Santo para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas quero ser prisioneiro de Jesus Cristo oremos gostaria de saber esta noite com cabeça inclinada se essa ambição que temos é em ser alguma outra coisa talvez de algo que pensemos seja uma coisa egoísta gostaria de saber se não poderíamos simplesmente pôr isso de lado gostaria de saber se algum jovem aqui esta noite olha em volta e diz eu vou ser quando crescer vou ser isso assim, assim gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus mover-se em sua vida e dizer não, não minhas ambições estão perdidas agora nos últimos dias o Espírito Santo tem falado comigo eu quero me render a Deus ser um instrumento de trabalho deste último dia alguma jovem que possa ter ambições de ter o caráter da dama fina ou talvez de ser uma bela miss ou talvez algum dia fazer de Hollywood sua carreira gostaria de saber se você não estaria disposta agora a submeter sua ambição na presença de Deus e de sua palavra ouvir o chamado de Deus em sua própria vida Deus sabe quem você é gostaria de saber se haveria um ministro por perto um servo obreiro de algum lugar ou igrejas só venham aqui de vez em quando não conheço um terço das pessoas sentadas aqui esta noite mas deste punhadinho que está aqui gostaria de saber se haveria tal pessoa que você estaria disposto a dizer não me importa o que alguém diga sou escravo de Deus agora eu vou pregar sua palavra independente do que acontecer não me importa o que se minha organização me expulsar ainda assim vou permanecer com essa palavra eu vou fazer isso minha vontade é a vontade de Deus a vontade de Deus é a minha vontade vou ser um prisioneiro de Jesus Cristo por sua graça e ajuda o farei pense nisto enquanto estamos de cabeça inclinada quantos tem essa ambição esta noite ergueria a mão essa é a minha também tudo entregarei com a cabeça inclinada agora lentamente enquanto considera isto enquanto ora tudo entregarei tudo entregarei tudo a ti meu bendito salvador tudo entregarei tudo tudo você realmente sincero quer ser um prisioneiro toma-me senhor leva-me a casa do oleiro esta noite quebra-me completamente e molda-me novamente aqui embaixo a ti meu bendito salvador tudo a entregarei Pai Celestial enquanto o cântico continua a ser tocado achei isto muito proveitoso neste momento que eu interrompesse o cântico e falasse contigo só por um momento enquanto as pessoas estão pensando tudo entregarei Pai que façamos isto como se esta fosse nossa última oportunidade de fazê-lo que venhamos com sinceridade venhamos à mesa do Senhor por assim dizer com vestes lavadas almas lavadas vontades lavadas ambições lavadas para nos rendermos e que Deus tome sua palavra pondo-nos sob o jugo dela a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos tome agora quando ouvimos o jugo bater em torno do nosso coração desta noite em diante eu o tomo pela sua palavra agora não tenha seu próprio pensamento pense os meus pensamentos pense a minha vontade eu o conduzirei Deus concede que isso seja uma experiência para cada um de nós estes jovens sentados aqui marido e mulher e alguns que virão a ser marido e mulher há homens mais velhos sentados aqui que são ministros tem estado ao longo da estrada e senhor aqui está o irmão névo eu estamos chegando ao topo da escada nossos dias estão sendo contados nossos passos são dados com mais cuidado do que dávamos nós observamos onde pisamos não somos em andar tão seguro fisicamente falando como éramos outrora mas senhor ao vermos que a vida mortal está se desvanecendo e nenhum de nossos passos são seguros sem que tu tomes a nossa mão agora Deus peço que nos tomes toma nosso coração nossa vontade em tua própria mão e faz que tornemos prisioneiros esta noite da palavra de Cristo que vivamos vidas piedosas aqui essas mulheres jovens estes jovens rapazes e moças entreguem sua vida senhor e que a ambição deles se torne a ambição de servir a Jesus Cristo e que nos tornemos prisioneiros da sua divina graça e vontade concede senhor isto é tudo que sei fazer senhor estas pequenas palavras fora de ordem e eu confio que tu juntarás corretamente porque está quente aqui as pessoas querem ouvir mas está realmente quente e muitas tendem a ir para casa e ir trabalhar mais cedo mas que essas sementes simplesmente fiquem depositadas o coração delas um prisioneiro que vão para casa e digam a esposa antes de se aprontarem para se ajoelhar a orar esta tarde ou a noite ao lado da cama olhem um para o outro digam querida que me diz disso esta noite será que realmente nos tornamos prisioneiros de Cristo da sua vontade ou operamos através da nossa própria vontade que homens e mulheres jovens por toda parte especialmente aqueles que ouviram a mensagem esta noite façam assim essa mesma pergunta estou disposto a me tornar um prisioneiro renunciando minha própria vida aquele que salvar sua vida perderá mas aquele que perder sua vida por amor de mim achá-la nós sabemos que isso é tornar-se teu prisioneiro perder nossas próprias ambições nossos próprios desejos para achar os teus então temos vida eterna concede senhor a única coisa que sei entregar em tuas mãos é isto se torne frutífero e produza grandes frutos grandes ferramentas para a ceifa do último dia homens e mulheres meninos e meninas que se entreguem a completa vontade de Deus e se tornem prisioneiros de Jesus Cristo do seu amor algemados com grilhões de amor divino a Cristo pedimos em nome dele tudo entregarei fiquemos de pé tudo entregarei tudo a ti tudo a ti meu tudo a ti meu O bendito Salvador, tudo o entregarei. Agora, sem inclinarmos a cabeça, e antes que o cântico de despedida leva tu contigo o nome de Jesus, seja cantado, vou pedir que este irmão aqui, esqueça-me do seu nome, a irmã que testificou acerca da visão da escuridão, encobrindo o que foi curada, e lembre-se, olhando para trás, o véu se havia ido, sua fé fez isso. O irmão, por favor, nos pede em oração e peça as bênçãos de Deus sobre nós. O irmão, por favor, nos pede em oração e peça as bênçãos de Deus sobre nós. O irmão, por favor, nos pede em oração e peça as bênçãos de Deus sobre nós. O irmão, por favor, nos pede em oração e peça as bênçãos de Deus sobre nós. O irmão, por favor.